A esgrima que nós praticamos hoje aqui nessa academia, a esgrima esportiva, mas ela não surge como esporte, ela surge como uma necessidade básica do ser humano de defesa. Só conforme os séculos passaram, se tornou um esporte e foram criadas regras esportivas, material esportivo para se praticar a esgrima que nós praticamos hoje em dia. Esse esporte é praticado em uma pista. A pista padrão de esgrima para as três armas, ela tem 14 metros, ela é comprida, por um e meio ou dois de largura. Isso quer dizer que o esgrimista não se movimenta para o lado, ou ele pode se movimentar, mas de forma muito restrita. O esgrimista sempre caminha no eixo de comprida da pista, e você pode usar a extensão da pista inteira. Se alguém passar os 14 metros, ter uma linha no final da pista, é ponto para o adversário. A esgrima, eu diria que ela trabalha, ela consegue trabalhar o corpo e a mente ao mesmo tempo. Ou seja, você não vai ganhar nem se você tiver sua força física, assim como você não vai ganhar nem se você for só uma pessoa estratégica. Devidamente trocados, dá para perceber que são várias camadas de roupa, tudo isso é para proteger o atleta. Sim, principalmente para proteger o atleta, mas também para sinalização dos pontos, né? Você está com a jaqueta de proteção básica da esgrima, que é o uniforme básico, que é essa jaqueta que eu estou com por baixo. O equipamento também faz parte a meia, tênis e essa calça específica para esgrima. A gente também usa essa jaqueta que eu estou aqui por cima, e na hora do combate, quando a pessoa encosta nessa jaqueta, cria um circuito elétrico e sinaliza de quem foi o ponto. Na verdade, existe o árbitro, o árbitro fala de quem foi o ponto, mas ele sabe que a pessoa encostou na outra, porque acende uma luz ou vermelha para quem está na esquerda, ou verde para quem está na direita. Você compete pelo Brasil há quantos anos? Bom, eu estou na seleção brasileira desde 2009, então há três anos que eu compito pelo Brasil. Mas o treino básico de um atleta é preparação física, dois turnos por dia, preparação física de manhã e esgrima tarde, né? Eu faço uma preparação física de academia específica para esgrima, explosão muscular, principalmente trabalhos de membros inferiores, perna. E à tarde eu venho com os meus colegas de academia para combater. Essa é a posição de guarda normal. Aí a gente anda assim ou assim. Agora faz dois para trás. É isso? Isso, aí dois para frente, aí depois daqui, aqui desse lado agora. E aqui nós temos algumas das armas que são utilizadas, né? Isso, isso. Esse é o sabre, essa é a arma que nós praticamos aqui. Ele surgiu como uma arma de cavalaria. O combate de sabre é bem agressivo, porque você pode tocar não só com a ponta da arma, mas também com o lado da arma. Então isso dá para o combate de sabre uma dinâmica muito grande. Essa aqui é a espada? Essa é a espada, é. Ah, é bem mais pesada a espada. É, a espada é mais pesada, a lâmina é mais grossa que a do sabre, o copo dela é bem grande. E a principal diferença, ela é arma de ponta, né? Então se o sabre você pode encostar de lado, que é ponto, na espada não. Se você encostar de lado não é nada. Você tem que encostar com a ponta da lâmina. E ambas as armas são sem ponta. Elas não são afiadas. Elas não têm nenhum tipo de afiação. E a luva também é utilizada em uma única mão, que é a mão que está com a arma. A mão armada você usa a luva. E uma curiosidade é que não é considerado educado você cumprimentar o seu adversário com luva. E se você não cumprimenta, você perde pontos? Não, você é expulso da competição. Jura? É a pior punição, né? Ah, também a máscara. Não só ela serve de proteção, mas essa máscara também, ela indica, como ela é feita de metal, ela também está ligada ao mesmo circuito elétrico que a roupa. Então se alguém encostar nessa máscara, fecha o circuito e acende o ponto. É ponto do adversário. É ponto do adversário.